Na semana passada a gente mostrou aqui no RIC, no SC Noir, a iniciativa de um grupo de voluntários de Blumenau que se uniu para realizar os sonhos dos idosos que vivem no asilo mais tradicional da cidade. Pois é, depois de dois meses de muito planejamento e arrecadação de algum dinheiro, né, alguns desses sonhos começaram a se concretizar, veja. Seu Antônio tem 66 anos de idade e um sonho muito simples, voltar a pescar. Quem vai realizar é a Viviane, que vai levar o idoso para passar um dia no Pesca e Pague. A gente vai dia 20 de agosto, que é um sábado, eu venho buscar o seu Antônio cedinho já, já pedi para ele torcer para dar sol. A gente vai pescar, a gente vai almoçar, eu convidei toda a família, alguns amigos para participar, para fazer um negócio bem gostoso com o seu Antônio. Todos os moradores da Casa de Repouso São Simeão, de Blumenau, vão ganhar ou fazer alguma coisa que queriam muito. A Dona Santa recebeu um celular. O seu alvino vai andar de avião. Estou vendo que o senhor está ficando emocionado. Eu não tenho medo, não. Em dois meses, o Sonho em Viver conseguiu captar doações e voluntários para atender a 30 pedidos dos idosos. Alguns bem simples, como um churrasco em família. Outros mais complexos, como viagens, por exemplo. Graças a Deus, conseguimos 100% dos sonhos. Estamos muito felizes. Tem uma idosa, inclusive, que está hospitalizada, está internada. Nós vamos fazer o fechamento, então, entregando esse sonho a ela lá, diretamente no hospital. As atividades externas seguem até o dia 21 de agosto, quando termina essa primeira parte do projeto. Mas ele segue por tempo indeterminado, semeando a esperança por onde passa. Obrigado. Obrigado.